Olá pessoal, tudo bem? E aí, você tem ido para a praia? Tem aproveitado esse calor que tem feito? Os nossos bichinhos nem sempre aproveitam esse calor aí que é um tempo bom, um tempo ensolarado, mas principalmente quando a gente tem esses amigos de narizinho curto que tem uma respiração mais difícil, eles sofrem bastante com esse calor. E você tem tido os cuidados necessários para ele nessa época do ano? Ou você não sabe quais são esses cuidados? Então eu vim aqui hoje dar essas dicas para você, que principalmente tem esse amiguinho que tem o nariz curto, pug, shih tzu, com o nariz curtinho eles têm mais dificuldade de se adaptar a essa questão do calor excessivo, né? Todos eles, de forma geral, a gente tem que lembrar que nos passeios diários o cão ele fica muito mais próximo do solo, essa questão do ar quente, né? Que reflete no chão, para eles é muito pior. Então mesmo quando você tem um cachorrinho de nariz comprido, que via de regra respira bem, eles sofrem muito nesse calor. Sem contar a questão da temperatura mesmo, da calçada, do asfalto, que fica muito alta dependendo do horário do dia, né? Então vale sempre lembrar de passear com seu amigo em horários mais fresquinhos do dia, né? Antes que o sol fique quente, o ideal é antes ali, das nove da manhã, das dez da manhã estourando, mais para o fim do dia, lá por sete, oito da noite, esses são os horários mais adequados. Se o seu amigo só faz as necessidades no passeio e ele precisa de passeios mais, com intervalos mais curtos, procura fazer um passeio rápido, um passeio curto, só para necessidade mesmo. Não estimular brincadeiras, correria, cachorródromo, né? Domingos e feriados, que a gente gosta de ir para o parque, a gente lembra, né? De botar um boné, de ter todo esse cuidado, né? Eles quando estão lá brincando, envolvido com outros, eles não têm esse filtro, né? Então a gente precisa ter por eles, levar um potinho de água, oferecer água à vontade, isso é bem importante para a gente manter a hidratação dos nossos amigos, para que a gente não tenha aí nenhum prejuízo acontecendo em função desse calor, tá bem? Para a gente passar um verão tranquilo, certo? Um abraço! Tchau!